Nessa hora, os nossos amigos vinham voltando e todos saímos dos carros. A chuva já havia parado. Pela cara deles, algo muito ruim tinha acontecido. Olhei o paulão e vi seus braços ensanguentados e o Roberto estava mancando e vinha se apoiando no Marcos e esse estava branco como papel e suas roupas estavam todas sujas de lama e sangue. Aliás, os três estavam sujos, com muita lama e sangue. Ajudamos eles a atravessar o arame farpado e perguntamos o que tinha acontecido, mas nenhum deles respondeu. Mauro assumiu o volante do carro do paulão e eu fui dirigindo o carro do Roberto e todos, em silêncio, continuamos a viagem até um pronto-socorro mais próximo. Já no hospital, os meninos disseram que caíram num buraco. Eu estava junto e vi que os médicos e enfermeiros não acreditaram, mas cuidaram deles. O paulão tinha cortes nos braços que pareciam feitos por garras. Em alguns lugares teve que receber ponto. O Marcos estava com um arranhão na barriga, não muito profundo, mas recebeu uma vacina antitetânica e uma antirrábica, pois também parecia que tinha sido atacado por um animal. O Roberto teve que fazer raio-x, mas não quebrou nada. Mas a sua perna estava bem feia, cheia de marcas de garras. Levou alguns pontos também. Os médicos nos alertaram que daquela vez não iriam chamar as autoridades, mas da próxima vez que tomássemos mais cuidado em entrar no mato atrás de onças. Sim, parecia que tinha sido atacados por um animal feroz, como uma onça. Depois de horas no hospital, já tinha até clareado o dia. Metade do grupo já tinha ido embora e avisado os pais do que havia acontecido. O pai do Roberto e do Marcos veio buscá-los. E o paulão, eu fiquei encarregada de levá-lo. No meio do caminho, eu perguntei o que tinha acontecido. O paulão disse Quando atravessei o arame, foi só para dar alguns passos. E do nada, ouvi uma voz, uma voz de mulher, me chamando e pedindo socorro. Acompanhei a voz e fui parar no meio da mata, bem na beirada do buraco. E lá do fundo do buraco, apareceu uma moça, de cabelos longos, estendendo os braços para mim. Eu estranhei uma mulher naquele lugar escuro, cheio de barro e mato. O mais estranho, era que ela não estava nem suja e nem molhada. Foi quando eu fiz o sinal da cruz e me virei. Nisso, eu senti um peso nas minhas costas e caí. E comecei a escutar vocês me chamando. Mas a mulher continuava pedindo socorro. E quando olhei de novo para ela, ela estava toda molhada e lameada. Então, estendi os braços para puxá-la de lá. Mas a dor que senti foi enorme em meus braços. Pareciam que estavam sendo arrancados. Nessa hora, o Roberto me puxou. Aquilo me soltou. E nós começamos a correr. Mas logo na nossa frente, uma mulher apareceu. Mas não era a mesma. E essa agarrou a perna do Roberto. E ele caiu. Eu, com meu braço todo machucado, não conseguia fazer nada. E o Roberto foi sendo arrastado pela perna. Ele gritava. Nós gritávamos. E a criatura dava gargalhadas. Nessa hora, o Marco apareceu. E pegou um pedaço de madeira. E foi para cima da coisa. Foi quando, nas mãos da mulher, cresceram garras. E o acertou na barriga. Ele voou longe. Mas antes disso, ele conseguiu acertar ela. E ela cambaleou um pouco. Foi quando o Roberto, se arrastando, conseguiu escapar. O Marcos o ajudou. E continuamos a correr. Ou a tentar correr. A criatura gritava. Vocês não vão escapar. Vocês são meus. Até que nessa hora, a outra mulher apareceu e começou a chamá-la. E apontar para cima, para a claridade do dia que já vinha chegando. Aí, nessa hora, ela deu um grito de raiva. Depois de todo o relato, eu o olhava assustada. E não entendia, se eles gritaram tanto, como nós, não escutamos nada. Paulão tremia. Paulão tremia e falava toda hora que não estava bêbado e que não costumava inventar coisas. Eu deixei calmo e contei o que o Zé tinha nos dito. Após alguns dias, nós nos reunimos na casa do Roberto. E no meio da conversa e dos relatos que foi contado por todos que viveram o ocorrido, chegamos a uma conclusão que naquele lugar tinha algo sobrenatural. Pensamos em voltar lá durante o dia. Pensamos em voltar lá durante o dia.